Você estava comentando de ter a oportunidade de dar aula e aproveitar a oportunidade. E a gente vira itinerante no início da carreira, né? Onde chama, a gente vai. Qual foi o lugar mais bizarro que você já foi da aula? Bizarro, eu não sei. Estou pensando aqui... Bizarro. Qual deles? Pode ser, então, mais longe. Mais longe, assim... Houve uma época que eu ia muito... Bom, eu ainda faço muito isso. Eu dou muita aula de pós em vários lugares do Brasil. Houve uma época que, assim, praticamente todos os meus finais de semana eram dedicados a viajar para dar aula de pós. Agora está acontecendo, por conta da pandemia, essa situação curiosa de estar dando aula daqui, remotamente, né? Essa semana eu dei aula para o Amapá, por exemplo. Numa pós, assim. Mas houve uma época que eu ia muito à Rondônia dar aula de pós-graduação na Faro. Então eu ia lá e, na época, puxa, era pegar um voo, ir para Brasília, Brasília para lá, tal. Era longe, 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 longe. Mas, cara, você chegar lá, ver aquelas pessoas, a interação, a experiência, novamente, né? Que também, para você, é muito enriquecedora. Era muito legal. E aí, assim, eu me lembro de uma vez pegar um voo. E eu estava cansado dessa vez, assim, pensando, pô, esse voo longo... E aí eu li um artigo do cara da TAM, que era aquele Marins. O Marins dizia assim, ó... Quem tem dó de angu não cria cachorro. E ele dizia o seguinte, olha, se você... O nome do artigo é esse. Quem tem dó de angu não cria cachorro. Ele dizia, se você não gosta de frio, vá morar num lugar quente. Se você não gosta disso, vá fazer isso. Se você não gosta de tal coisa... Se você não gosta de corrigir prova, não seja professor. Se você não gosta do seu que lá, não faça isso. E aí eu disse, pô, quer saber? Cara, eu adoro fazer isso. Eu adoro dar aula. Então, assim, não dá pra eu estar aqui reclamando do voo, se eu adoro dar aula. E isso foi muito legal, porque foi num desses voos. E, assim, eu ia muito lá. Hoje eu tenho a experiência de ter um querido aluno, um aluno daquela época, que é hoje um prosfalista nacional, que é o Vinícius Lemos. Escrevi um artigo com ele há poucos dias. saiu na revista de processo da RT. E de corrigir prova, você gosta? Cara, é duro, né? Você gosta de corrigir prova? Eu gosto de ser professor, mas corrigir prova eu conheço. Mas, às vezes, a gente se diverte com correção de prova, né? Já peguei uma prova que o cara dizia, menas. Aí eu disse, então você terá menas nota. Já peguei uma outra prova que o senhor escreveu, o ânus da prova. Deve ter sido a perninha do ar, né? Mas a inversão do ânus da prova não vai ficar muito legal, né? E aí eu disse, olha, eu já vi prova com muita coisa, mas com isso a sua foi a primeira. Já peguei uma... A gente vê muita coisa. Uma conta, conta. Já peguei uma... É, já peguei uma prova muito interessante, cara. Eu coloquei assim, discorra sobre a tempestividade recursal. E eu tinha escrito... Eu tinha falado muita coisa sobre tempestividade recursal para a turma, né? Mas o cara só sabia o conceito. Aí ele disse assim, tempestividade recursal significa a interposição do recurso no prazo legal. E tem vários outros aspectos também muito importantes. Mas isso não vem ao caso. O que importa é que a tempestividade recursal significa a interposição do recurso no prazo legal. Genial, né, cara? Até que eu não... O que eu sempre tenho nas minhas provas de empresarial, que aí eu fico com muita raiva. Essa eu fico com raiva. Antes a gente dava aula de Eirele, né? Agora não mais. Porque com a sociedade unipessoal. Mas a gente vai lá e ensina. Aí fala assim, olha, se tem uma coisa que não pode errar. É escrever Eirele com E. É a única coisa que não pode errar. Aí primeira prova que eu pegar do pacote, eu abro Eirele. Aí uma vez eu fiquei com raiva. Não devia. Eu comecei a pegar a caneta vermelha e fazer um I no lugar do E. Com muita violência. Muita violência. Eu furei a prova da pessoa. E aí também já peguei... A pessoa escrevendo assim, ah... Desconsiderar a personalidade jurídica é algo muito difícil. Com o O no final. Tinha amenas no meio. Aí a pessoa foi muito mal. Aí veio assim, mas professor, qual que era o problema? Porque é que tava muito difícil, né? Porque é que tava muito difícil. Mas não dá pra dar nota pela argumentação. Falei, qual a argumentação? O português, o quê? Mais uma genial, veja. O sujeito, eu pus assim, cite um exemplo de confusão. Cite um exemplo de confusão. E tem um exemplo clássico de confusão, né? Que é pai e filho litigam sobre o bem, o pai morre, o filho herda, confusão. Aí o cara escreve assim, pai e filho litigam sobre um bem. Aí aparece um terceiro e reivindica também esse bem. E no meio dessa confusão... Não. Genial, né? Boa, boa. Eu tenho mais duas perguntas pra você. A gente abre pra uma, duas perguntas do pessoal. Manda. E aí eu libero pra você ir jantar. Que sete e meia é um horário criterioso. Qual é a melhor história que você tem enquanto professor? Todo mundo tem uma boa história. Ah, eu tenho várias histórias interessantes. Escolhe uma ou duas, vai. Vou escolher. Quando eu dava aula na Brascubas, tinha um sujeito que... Ele era a cara... Eu chamava ele de visconde. Porque ele era a cara do visconde de Sabugosa. Ele tinha lá um barbichinho, aquele negócio tal, não sei o quê. E aí aconteceu o seguinte. A aula começava... A aula começava às sete horas da noite, sei lá. Ele chegava umas sete e meia, mais ou menos. A aula já tinha começado. Aí ele chegava. Ele antes passava no barzinho, dava uma calibrada. E aí... Porque é o seguinte. Os gregos tinham uma medida chamada bril. Quando você estava abaixo do bril, estava sóbrio. Sob o bril. Quando você estava acima do bril, estava ébrio. E quando estava no bril, era o grau. Estava no grau, era o bril. Ele vinha, digamos assim, um pouquinho acima do bril. Aí ele chegava, sentava lá atrás, no fundo. A aula rolando. Passava um tempo, ele fazia assim. Professor! Aí ele dizia, fala visconde. Todas as aulas ele fazia. Fala visconde. Aí, por exemplo, eu estava falando sobre a execução. Aí ele dizia assim. Mossoró, Macau, sua terra. É por isso que os coronéis não querem que faça leilão? Você pensava assim. Mossoró, Macau, sua terra. Cara, o que junta com o quê aqui? O que eu posso dizer? Aí eu chegava e dizia, o esconde é o seguinte. Olha, na época tinha essa distinção. Eu dizia assim. Quando você tem um bem que é penhorado, ele é levado a uma cerimônia chamada asta pública. Se o bem for imóvel, ela se chama praça. Se for imóvel, se chama leilão. Eu aproveitava para dizer alguma coisa que servisse para a turma. No fundo, era uma conversa de bêbado. Ele perguntava uma coisa, eu respondia a outra. Mas aproveitava para dizer uma coisa que servisse para a turma. E aí ele olhava, eu esperava assim, ele olhava assim para mim e fazia, muito obrigado. E falava por isso mesmo, cara. Isso era uma das coisas mais surreais. Agora, todas as aulas ele fazia a mesma coisa. Tive um outro aluno, ele fazia uma média de 20 perguntas por aula. 20 perguntas por aula. 20 perguntas por aula, não tem aula, é perguntas e respostas. Eu costumo sempre dizer, olha, pergunta, você pode fazer pergunta. Antes, durante, depois, aproveite que está incluído na mensalidade. Mas, não torne isso, não faça disso um objetivo de vida. Não precisa fazer disso um objetivo de vida. O cara fazer daquilo um objetivo de vida. Aí eu cheguei e disse assim, olha, pessoal, nós estamos atrasados com a matéria. Mentira. Nós estamos atrasados com a matéria. Perguntas só nos 5 minutos finais da aula. Por quê? Porque 5 minutos finais da aula, quando ele fosse fazer a pergunta, aí a própria turma faria o controle, né? Ah, fica aí e tal. Aí ele fazia assim. Aí eu fazia 5 minutos finais. Aí ele fazia assim. 5 minutos finais. Aí ele... 5 minutos finais. Aí às vezes um aluno fazia, professor, eu dizia, pode perguntar. Encontrei esse cara outro dia no Fórum João Mendes. Está advogando, não me fez nenhuma pergunta. Mas olha que figura esse cara. E mais uma última história muito legal foi o seguinte. Eu tinha uma aluna que era freira. Tá. E aí a irmã e tal sentava assim do lado esquerdo meu, né? Estou passando aqui e tal daqui a pouco a freira está colando. Meu Deus do céu, o que eu faço com a freira colando? Vou estar dizendo assim, irmã, Deus está vindo, irmã. E ela lá colando. Aí eu disse, pô, mas eu não sei o que eu faço com isso, né? Aí eu disse, quer saber? Resolva. Olhei para cima. Mandei ele resolver. E eu disse, olha, não vai ser comigo. Porque eu também não vou chamar a freira, né? Tirar a prova da freira. Você imagina eu chegar lá, eu que ficava com vergonha daquele negócio. Vou tirar a prova da freira? Não vou. Deixei ela colando lá e deixei Deus resolver. Ah, tem mais uma história boa. Estou aplicando uma prova e tal, aí daqui a pouco eu tuitei. Aplicando prova. Não sei o que, não sei o que. Daqui a pouco eu olho o Twitter e o cara... Professor, dá uma olhada. Ali do lado direito tem um cara colando ali. Pô, mas como é que o cara está escrevendo isso aqui no Twitter? Me fala. Como é que ele está dizendo isso aqui no Twitter? Bizarro. Enfim, muito bizarro. Quer dizer, acontece muita coisa, né? A gente dando aula, ocorre muita coisa. Você falou duas de cola? Eu vou contar uma rápida. Eu acho que eu nunca colar na minha prova. Pode ser presunção, mas eu... Eu nunca colar na minha prova, porque eu trabalho com delação premiada. Eu, às vezes, faço prova em grupo e é assim. Tempo para fazer prova? Uma hora e 15 minutos. E eu falo. Você não termina a prova em uma hora e 15. Você tem que ter uma hora e 30 minutos. Ana, mas como assim? Eu falei, ó. Se ninguém colar, todo mundo ganha 15 minutos a mais. Se alguém colar, todo mundo perde 15 minutos. Genial. Mas se você delatar quem está colando... Genial. Meia hora. A própria sociedade faz o controle. Ninguém vai delatar. A própria sociedade faz o controle. Ninguém vai delatar. Fala assim. Pensa bem. Aí eu já dou até uma aula de teoria dos jogos, né? Se você não delatar, eu vou saber. Porque o humilhante tem cara. Tem cara. Ele tem cara. Ele tem atitude suspeita. Ele vai lá. Ele, às vezes, fica acariciando o hamster, né? Vai lá e tá assim no celular. A gente sabe que é ele. Eu falo. Se você não delatar, eu vou ver. E se eu vir, é pior. Porque aí você vai perder 15 minutos e ele vai tirar zero. Faça uma boa ação. Então, delate. Pelo menos a sua sala vai ter alguém pra ficar feliz. Nunca tive cola. Aí, uma vez, quem tentou colar uma vez... Eu não tirei a prova. Porque aí dá motinho, né? A coisa que eu tenho mais medo do mundo é motinho. Eu sentei do lado da pessoa e fiquei olhando pra ele. Falei o seguinte. Olha, você não sabe nada? Eu vou ficar aqui até o final. Aí você vai falando o que der. Mas, professor, eu não sei nada. Falei, então fica aí. Vai ficando. Deu o tempo. Peguei e falei assim. Quanto você merece? Falei assim. Olha, pelo que eu respondi. Eu respondi uma questão. Eram três. Acho que eu mereço três. Eu falei assim. Vamos ficar em um e-mail? Ele falou assim. Acho justo. Então tá bom. Então tá bom. Negociou. Negociou. Acabou. E a gente vai aprendendo assim. Então, prova é algo muito legal pra gente ver. E cola é algo muito interessante. Porque... É verdade. Eu sou professor... Eu sou professor jovem, né? Eu acho que hoje eu ainda sou o mais novo lá do Mackenzie. Qualquer jeito que o cara for colar na vida, eu já fiz pior. Eu já colei igual. Então, eu sei... Eu tenho um amigo que dizia isso. Dizia, nessa tua escola, cara, eu sou pós-graduado. Então não vem que eu conheço. Então... Os métodos eu conheço todos. E os melhores o pessoal não usa. Que é, por exemplo, imprimir com a diagramação adequada do Vademecum a sua consulta e colar com fita dupla face no cantinho do Vademecum. Isso que é uma boa cola. Engenhosa. Aí a pessoa até merece. Mas se não for pra isso, celular já é ultrapassado. Não é justo. É, é verdade. É fato. Não é justo.